Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 nichos de blog rentáveis para ganhar dinheiro com o Google AdSense. Antes do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. 10 nichos de blog rentáveis para ganhar dinheiro com o Google AdSense para você que está pensando em criar um blog para trabalhar com o programa de afiliados Google AdSense ou criar mais um blog, se já tem. Nichos de blog são segmentos específicos de mercado nos quais você pode se concentrar para atrair um público-alvo específico. Neste vídeo, discutiremos os 10 nichos de blog rentáveis para ganhar dinheiro com o Google AdSense. Nicho 1 – Saúde e Fitness O nicho de saúde e fitness é extremamente popular e rentável para blogs. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com sua saúde e procuram informações sobre dietas, exercícios e bem-estar geral. Ao criar um blog nesse nicho, você pode compartilhar dicas de saúde, receitas saudáveis, rotinas de exercícios e muito mais. Use palavras-chave relevantes, como como perder peso e dicas de exercícios, para atrair tráfego orgânico para o seu blog. Lembre-se de fornecer conteúdo valioso e confiável para estabelecer autoridade no nicho. Nicho 2 – Finanças pessoais As pessoas estão sempre em busca de maneiras de melhorar suas finanças pessoais e aumentar sua renda. Um blog sobre finanças pessoais pode abordar tópicos como economia, investimentos, planejamento financeiro e dicas para economizar dinheiro. Ao criar conteúdo nesse nicho, certifique-se de fornecer conselhos práticos e acionáveis. Use palavras-chave como como economizar dinheiro e investimentos para iniciantes para atrair leitores interessados. Lembre-se de que a confiança é fundamental quando se trata de aconselhamento financeiro, então cite fontes confiáveis e estudos de caso. Nicho 3 – Alimentação saudável A alimentação saudável é um nicho em ascensão, à medida que mais pessoas buscam melhorar seus hábitos alimentares. Um blog nesse nicho pode fornecer receitas saudáveis, dicas de nutrição, informações sobre dietas específicas e muito mais. Concentre-se em palavras-chave relacionadas, como receitas vegetarianas e alimentação saudável para crianças, para atrair um público específico. Considere incluir imagens atraentes e instruções passo a passo para acompanhar suas receitas. Compartilhe suas próprias experiências e jornadas para tornar o conteúdo mais pessoal e envolvente. Nicho 4 – Desenvolvimento pessoal O nicho de desenvolvimento pessoal está em alta demanda, à medida que as pessoas buscam crescimento pessoal e autoaprimoramento. Nesse nicho, você pode escrever sobre autoconfiança, motivação, habilidades de comunicação, produtividade e muito mais. Use palavras-chave relevantes, como como alcançar metas e dicas para o sucesso pessoal, para atrair leitores interessados. Compartilhe histórias inspiradoras e exemplos práticos para ajudar seus leitores a aplicar seus conselhos no dia a dia. Nicho 5 – Moda e estilo A moda e o estilo são tópicos populares, especialmente entre os mais jovens. Se você tem um interesse pela indústria da moda, pode criar um blog para compartilhar dicas de estilo, tendências, avaliações de produtos e muito mais. Use palavras-chave relevantes, como tendências de moda e dicas de estilo para mulheres, para atrair um público interessado. Considere incluir imagens atraentes de roupas e acessórios para ilustrar suas postagens. Compartilhe seus próprios looks e dê conselhos práticos sobre como montar o guarda-roupa perfeito. Nicho 6 – Viagens Um blog de viagens pode ser extremamente lucrativo, especialmente para aqueles que amam explorar o mundo. Ao escrever sobre viagens, você pode compartilhar suas experiências, fornecer guias de destino, dicas de viagem e muito mais. Use palavras-chave relacionadas, como melhores destinos de viagem e dicas para economizar em viagens, para atrair viajantes interessados. Inclua imagens deslumbrantes dos lugares que você visitou e crie itinerários detalhados para ajudar seus leitores a planejar suas próprias viagens. Nicho 7 – Maternidade e Paternidade A maternidade e a paternidade são nichos populares para blogs, pois há uma demanda constante por informações e conselhos sobre criar filhos. Ao escrever sobre maternidade e paternidade, você pode abordar tópicos como gravidez, cuidados infantis, educação, atividades em família e muito mais. Use palavras-chave relevantes, como dicas para pais de primeira viagem e atividades divertidas para crianças, para atrair pais em busca de orientação. Compartilhe suas próprias experiências e histórias para criar uma conexão emocional com seus leitores. Nicho 8 – Produtos tecnológicos Com o constante avanço da tecnologia, há uma demanda crescente por informações e avaliações de produtos tecnológicos. Um blog nesse nicho pode se concentrar em dispositivos eletrônicos, gadgets, aplicativos e muito mais. Escreva análises detalhadas dos produtos, compartilhe notícias sobre os avanços tecnológicos mais recentes e forneça dicas úteis sobre como usar determinados dispositivos. Use palavras-chave relacionadas, como avaliação do smartphone X e dicas para aproveitar ao máximo seu tablet, para atrair leitores interessados. Nicho 9 – Jogos e entretenimento O nicho de jogos e entretenimento é extremamente popular, especialmente entre os mais jovens. Um blog nesse nicho pode abordar jogos de vídeo, jogos online, filmes, séries de TV e muito mais. Escreva análises de jogos, compartilhe notícias sobre os próximos lançamentos e forneça dicas e truques para jogadores. Use palavras-chave relevantes, como avaliação do jogo UI e melhores séries de TV para assistir, para atrair leitores interessados. Considere incluir capturas de tela e trailers para ilustrar suas postagens. Nicho 10 – Casa e decoração O nicho de casa e decoração é perfeito para aqueles que têm paixão por design de interiores e decoração. Ao escrever sobre esse nicho, você pode compartilhar ideias de decoração, dicas de organização, tutoriais DIY e muito mais. Use palavras-chave relevantes, como ideias de decoração para sala de estar e dicas de organização para espaços pequenos, para atrair leitores interessados. Inclua imagens inspiradoras de interiores bem decorados e compartilhe links para produtos que você recomenda. E aí, curtiu o conteúdo de hoje? Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E se você quer aprender tudo e se tornar um expert em Google AdSense, clique no link da descrição e conheça a minha comunidade exclusiva.